O que é o Shopping Pousado? Você irá conhecer agora as lojas que compõem o Shopping Pousado do Rio Quente Resort, onde você poderá fazer suas compras com conforto e adquirir produtos exclusivos e de alta qualidade. Localizada próximo ao restaurante do Hotel Pousada, a Boutique Pousada oferece uma grande variedade de lembranças personalizadas, artigos para piscina, perfumaria e vestuário. A Boutique Turismo, localizada no Hotel Turismo, coloca à sua disposição toda a linha pousada do Rio Quente Resort, como também uma variada Bombonier. Para a maior comodidade dos hóspedes do Hotel Recanto, a Boutique Recanto possui Bombonier, lembranças personalizadas e artigos para vestuário. Em seus passeios pelo Hot Park, visite a mais moderna loja da pousada do Rio Quente Resort, a River Shop. Lá você encontrará produtos de primeira qualidade e a variedade que você procura. A Special Lime é uma loja de conveniências com artigos para presentes, ampla Bombonier, bebidas importadas, tabacaria, livros, revistas e jornais e perfumaria. Special Lime, localizada no saguão do Hotel Pousada. Na Artes e Pedras, você encontrará joias e bijuterias, confeccionadas com pedras semipreciosas, prataria, relógios e presentes em geral. Artes e Pedras, localizada ao lado do Hotel Pousada. Localizada na fazendinha, próximo ao trevo do Hotel Chalés, a loja Artesanato Pousada oferece uma grande variedade de artesanatos regionais, doces, doces, queijos e licores caseiros. Salão de Beleza, cabeleireiros, manicure e pedicure, atendendo com hora marcada. Informações pelo ramal 1188. Em sua visita às nossas lojas, conheça a grifa exclusiva da Pousada, mania de natureza. Camisetas e roupas de banho. Shopping Pousada, conforto, variedade e bom atendimento. Doces, Klein. Amém.